E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer uma dica para você que gosta de editar fotos com o celular. Nesse vídeo você vai aprender como remover pessoas e até mesmo objetos de suas fotos pelo teu smartphone. Isso tudo utilizando uma nova função do Google Fotos, chamada de borracha mágica. Antes de partir para o vídeo é importante dizer que essa função só está disponível para os assinantes do Google One. A assinatura tem um valor inicial de R$ 6,99 por mês. Ela te dá 100 GB de armazenamento e vários outros benefícios como esse que eu vou mostrar para vocês. Com isso explicado, bora conferir o passo a passo para poder utilizar essa função bem interessante. Então você vai abrir o aplicativo do Google Fotos em seu celular. Ao abrir o aplicativo você terá que selecionar a foto a qual você deseja fazer as edições. No meu caso será essa aqui. Então eu vou tocar em cima. Então com a foto aberta é bem simples. Você vai vir aqui na opção editar. Aqui pessoal você vai jogar para o lado e vai até a opção ferramentas. Aqui em ferramentas você já vai encontrar o recurso borracha mágica. Veja que ele tem aqui o iconezinho do 1 ao lado mostrando que ele é um recurso apenas para assinantes do Google One. Então você vai tocar em cima. Após clicar ele já vai procurar sugestões de objetos e pessoas na foto para serem removidas. Então ele já encontrou aqui essa pessoa. Se você clicar aqui em remover tudo ele já vai remover aquilo que ele encontrou aqui na foto. Ele dá aqui para você dois recursos. O recurso camuflar. Ele é um recurso interessante para você que quer esconder algo na foto mas não quer remover. Então vamos supor que essa camiseta ela estivesse chamando muita atenção na foto. Então eu venho ao recurso camuflar aqui. Seleciono a camiseta. Ele já consegue identificar toda a minha camiseta porque eu fiz a marcação. E ele já coloca ela em uma coloração mais escura para chamar menos atenção. Recurso bem interessante esse que eu queria mostrar para vocês. Vou desfazer aqui as alterações. E vamos ao recurso principal que é o de remover. Então eu venho e seleciono aqui a opção remover. E agora é só você fazer uma marcação sobre a pessoa ou o objeto que está na sua foto que você deseja remover. Então eu vou selecionar aqui essa pessoa que está passando ao lado. Olha só. Fazer aqui toda a marcação dela. E automaticamente ela já é removida. Ficou aqui uma parte ainda. Você pode fazer marcações na tela para poder identificá-la. E veja só o resultado final. Então aquela pessoa que estava passando na foto já foi automaticamente removida de forma bem simples, super fácil. Depois que você fez as edições, basta você clicar aqui em concluído. E agora você pode salvar essa foto clicando aqui em salvar cópia. Já mostra aqui que a foto foi salva. Então nós temos aqui a foto original. E a foto que nós acabamos de fazer a edição. Veja só. Que legal, hein? E é assim que você consegue remover pessoas e objetos das fotos com o Google Fotos. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado. É só clicar e conferir. E clicando aqui você se inscreve. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.